Olá, amigos do meu canal no YouTube, eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei uma resolução para um problema sobre contagem. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo sempre que a gente lançar um novo vídeo por aqui, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! A expansão decimal do número 100 fatorial, que é igual a 100 vezes 99 e assim por diante, até vezes 2 vezes 1, possui muitos algarismos iguais a zero. Contando da direita para a esquerda, a partir do dígito das unidades, o número de zeros que esse número possui antes de um dígito não nulo aparecer é igual a... Aí você tem os itens, vamos partir agora para uma resolução. Inicialmente, observe que 2 vezes 5 é igual a 10. Isso significa que cada vez que agrupamos um fator igual a 2 com um fator igual a 5 da decomposição em fatores primos de 100 fatorial, nós podemos formar um fator igual a 10, que contribui com um zero ao final da expansão decimal de 100 fatorial. Beleza? Observando os múltiplos de 5, partindo do próprio 5 até 100, existem 20 números. Na primeira etapa da nossa contagem, vamos anotar que cada um desses números está contribuindo com um fator 5 na nossa contagem. Isto é, até agora, contamos 20 fatores iguais a 5. Mas você sabe que 5 ao quadrado é igual a 25. Isso significa que os números 25, 50, 75 e 100, por serem múltiplos de 25, cada um deles contribui com mais um fator 5 na nossa contagem. Logo, temos mais 4 fatores iguais a 5. Observe que de 1 a 100 não existem números naturais com 3 fatores iguais a 5 na sua decomposição em fatores primos, pois 5 elevado a 3, você sabe, é igual a 125. Assim, existem somente 24 fatores iguais a 5 na decomposição em fatores primos do número 100 fatorial. Em outras palavras, 5 elevado a 24 é a maior potência de base 5 que divide 100 fatorial. Isso já nos permite marcar o item E como o item correto. Eu vou justificar. Naturalmente, o número primo 2 é um fator muito mais abundante que o fator 5 na decomposição em fatores primos do número 100 fatorial. Observe, por exemplo, que de 1 a 100 já existem ali 50 números pares. Então, o número 2 é um fator primo que aparece em uma quantidade muito maior do que o fator 5 na decomposição em fatores primos do número 100 fatorial. Como a gente sabe, sempre que juntamos um fator 5 com um fator 2, podemos formar um fator 10, que contribui com um zero ao final da expansão decimal de 100 fatorial. Como vimos, existem 24 fatores iguais a 5 na decomposição em fatores primos de 100 fatorial. Podemos pegar cada um deles e agrupar com um fator igual a 2. Esses fatores existem em quantidade mais que suficiente. Assim, a gente pode formar 24 fatores iguais a 10, isto é, 10 elevado a 24. Isso significa que existem 24 zeros ao final da expansão decimal de 100 fatorial. Se esse vídeo te ajudou, deixe um comentário e também compartilhe o vídeo para que você possa ver mais conteúdo como este aqui no nosso canal. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho